Um golfinho foi encontrado morto na praia de Itapuama, no cabo de Santo Agostinho, litoral sul do estado. O animal da espécie Nariz Garrafa foi encontrado por surfistas. O ambientalista voluntário Adriano Artoni fez o resgate do animal. O golfinho, com 2 metros e meio, pesava mais de 200 quilos e estava preso a uma armadilha para capturar peixes grandes.